Música Enfim, dá o título e também a thumb do programa Hamilton Campas, um novo rumo, tá na tela aí rapaziada, um novo rumo, por quê tá? Informação exclusiva da Rádio Pachola, a gente publicou hoje lá na nossa página do Instagram Que é o seguinte, o Hamilton Campas, eu vou ler a matéria e vou depois interpretar ela, tá? Pra não faltar nenhum detalhe aqui pra vocês Mas o Hamilton Campas não é novidade pra vocês, né? Que o Grêmio tá fazendo tudo e mais um pouco pra ter aí o Hamilton Campas adaptado, tá? Ele já teve aí professor de português, cozinheira, enfim, diversas medidas que foram adotadas E a nova medida pra adaptação ou até, enfim, pra um rumo, né? Um novo rumo, dá um rumo na carreira do Hamilton Campas aqui no Brasil É a troca, não a troca de empresário, tá? Mas o Hamilton Campas será agenciado pela empresa do renomado Jorge Machado Quem é o Jorge Machado? Fábio, Diegão e audiência da Rádio Pachola É nada mais, nada menos do que o empresário do técnico Felipão E de outros jogadores do Tricolor, como Douglas Costa O Jorge Machado também era empresário do Capita Maicon, enfim É esse o grande magnata do futebol brasileiro, empresário brasileiro Que vai comandar aí no Brasil a carreira do Hamilton Campas Essa matéria lá no Insta da Rádio Pachola teve diversos comentários Comentários do tipo, ah, o Jorge Machado manda no Grêmio Ah, agora vai ser titular Agora vai ser titular, tudo mais Fábio, eu quero saber a tua opinião aí sobre essa questão do Hamilton Campas Um novo rumo na carreira porque agora ele vai ser agenciado pelo Jorge, renomado Jorge Machado Sim, olha, passarinho pra gente que é torcedor, a gente não consegue ver muita diferença nisso, né? Porque é um bastidor do bastidor do jogador Mas seguinte, se o Jorge Machado conseguir, e a gente sabe da capacidade do Jorge Machado, né? Não é à toa que ele é agencial Felipão, o Douglas Costa, o Guilherme Guedes também O próprio, o Darlan, se eu não me engano, mas enfim, vários e vários jogadores Eu acho que sim, o Darlan e o Guedes, se eu não me engano Eu puxei na memória uma foto que eu vi os três juntos Mas enfim, se melhorar na adaptação do Campas aqui no Brasil Não só Brasil, mas também no próprio Grêmio Tudo bem, tudo certo, não vejo problema também nisso E eu acho que tem que ser assim Agora em relação, passarinho, a essa questão que o torcedor comenta muito Ah, agora sim vai ser titular Não consigo ver isso Eu acho que realmente vai passar muito pela questão da adaptação do jogador A adaptação do jogador, porque vejamos bem Ele agenciou o Darlan, ele agenciou o Guilherme Guedes E nenhum dos dois é titular, né? A tempos, estando a tempos no Grêmio É, mas já foram, né? Essa é a grande pulga atrás da orelha, né? O Campas tá jogando um que outro ali, enfim Eu acho que é essa pulga atrás da orelha que o torcedor hoje Ficou tão brabo com essa notícia do novo rumo na carreira do Campas O meu querido Diego Prado, 8h43 da noite Como é que tu tá enxergando essa situação aí, meu velho? Cara, seguinte Eu penso que o Campas, os caras têm uma estratégia pra ele, entendeu? Como o próprio Douglas disse na entrevista coletiva dele Que ele entrou antes do tempo Existe uma proteção pro Campas aí, cara Porque o momento é complicado A situação é complicada Como já foi mencionado aqui na rádio várias vezes, né? O cara desembarcou na segunda e jogou na quarta contra o Flamengo E naquela ideia de ter ali um momento mágico do Campas A gente sabe que a nossa torcida, inclusive, é um pouco complicada, né? Porque a gente quer resultado de qualquer maneira E eu acredito que esse momento é um momento, sim, de adaptação do Campas Porque ele precisa... Ele vem de uma outra realidade, né, cara? O futebol da Colômbia é diferente do futebol brasileiro O ritmo, a pegada Até o próprio dia-a-dia do futebol é diferente Eu acredito, sim, que, como a Fábio falou Caso o Campas precise desse auxílio nesse momento Ele pode render muito pro Grêmio Não só dentro de campo, como fora dele Então a gente tem que ter um pouco de paciência Boa, boa Oito horas da noite e quarenta e quatro minutos, rapaziada O Léo Nascimento aqui, ó Valeu, gurizada, baita Tamo junto, abraço Valeu, Léo Léo foi o nosso convidado ali da primeira meia hora Léo Nascimento do canal Aqui é Grêmio Vamos ver o que mais que a rapaziada tá falando aqui nos comentários Marlon Alexandre da Rosa Acho que o Grêmio tá ensinando o Campas a andar Ele não consegue pôr um pé na frente do outro Vão lamber sabão Todos os times que reforçaram Os caras tão decidindo o Grêmio nem relaciona Meu Deus Calma, calma aí Tem que ver o reforço que os outros times trouxeram, né? Também, é Tem uma turma, né? Uma turma boa aí que reforçou, né? Mas um abraço pro Marlon aí Ô, gurizada, segue no like aí, hein? 395 likes O Diegão chegou aí já dando o papo reto pra vocês Chama no like, gurizada A meta é mil A gente tá com 15 minutos ainda de programa Vai ser difícil Mas, meu, dá essa ajudinha pra gente aí Vamos ver se a gente chega nos mil likes Mas essa questão de reforço, passarinho Você até peça licença mais uma coisa aí Não, vai lá, cara Vai lá, vai lá Eu vejo o seguinte, cara A gente tem, principalmente o nosso grupo, né? O grupo Liberta Os caras cobram muitas vezes, assim Ah, tal time tá contratando Tal time tá contratando O Grêmio veio, né? De uma tentativa de contratar medalhão um bom tempo E aí, se fosse enumerar Faltaria tempo pra fechar o programa Então, o Campasso hoje Não só o Campasso, o próprio Vídea Sante O Borja, inclusive São investimentos A longo prazo A médio e longo prazo Então, não vai queimar o cara agora, né? Eu acredito que, a partir do momento que o Grêmio sair dessa Chegar numa situação de meio de tabela Salve, salve, mais fanática Pacholada Seguinte Ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola Curte o vídeo E também te inscreve no nosso canal Tamo junto Aqui é o Passarim Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho